Por esse chão andei Por esse chão andei Por esse chão preguei Levando alegria A todos que eu encontrei Essa alegria que transforma Um coração endurecido Num coração cheio de amor Esperança e fé no Senhor No caminho a Canaã, no sertão Deus mostrou minha missão Me fazendo entender Que esse sertão é amado por Deus Missionário do Senhor eu sou Eu vou pra onde Deus quiser Direcionado por Ele Eu vou seguir com muita fé Eu já joguei a rede Eu vim mandar cair Eu vi tamanho amor Que Deus tem por mim O Seu chamado eu vi Sua missão obedeci Trago comigo a certeza Só Jesus pra mudar esse país Só Jesus pra mudar esse país Só Jesus pra mudar esse país O caminho a Canaã No caminho a Canaã Seu sertão Deus mostrou o sertão Deus mostrou minha missão Me fazendo entender Que esse sertão é amado por Deus Missionário do Senhor Missionário do Senhor eu sou Eu vou pra onde Deus quiser Eu vou pra onde Deus quiser Direcionado por Ele Eu vou seguir com muita fé Eu já joguei a rede Eu vim mandar cair Eu vim tamanho amor Que Deus tem por mim Que Deus tem por mim O Seu chamado eu vi Sua missão obedeci Trago comigo a certeza Que só Jesus pra mudar esse país Quero ouvir Só Jesus pra mudar esse país 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 Obrigado.